Olá pessoal do YouTube, muito boa tarde, vamos fazer uma oração? Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te louvamos e te agradecemos Senhor por mais essa oportunidade que tu és magnífico, soberano e poderoso, nós já sabemos disso Senhor porque tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores e toda honra e toda glória será dada a ti e tudo que a gente fizer aqui será para a tua honra e para a tua glória nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha derramar uma benção especial não só na minha vida, mas na vida de todas essas pessoas que estão assistindo aqui que esses nomes que eu vou falar aqui meu Pai, que o Senhor deram uma benção especial a todos eles é uma forma de agradecimento porque eles estão inscritos no meu canal porque eles me deixam comentários bonitos, porque eles me dão maior força e eu te peço que abençoe a cada um deles e abençoe a todos os outros inscritos também meu Pai as pessoas que são, que são, que tem canais também, que são youtubers que abençoe a cada um deles, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém então pessoal, olha, hoje a gente vai gravar um vídeo na casa de uma, no quintal da minha amiga sabe, ela tem um pomazinho lindinho que ela fez lá é tudo em vaso, sabe pessoal, tudo plantado em vaso mas ficou uma gracinha, todo mundo que passa na rua elogia o pomazinho dela, tá mas uma graça mesmo, vocês vão gostar então pessoal, eu espero que vocês gostem lá do quintal dela que vocês deixem uns likes lá pra mim pra quem não me conhece, meu nome é Carmen vamos lá comigo, tá fica aqui comigo, me ajude aí, dá uns likes se inscreve no meu canal e seja membro pra me ajudar compartilha esse vídeo, tá e eu agradeço vocês do fundo do meu coração então pessoal, como eu falei no outro vídeo, eu disse que eu ia falar o nome de algumas inscritas que não são youtubers, tá eu disse que eu ia falar e eu anotei aqui num papel pra não esquecer mas eu não consegui colocar o nome de todas, tá todas que eu conheço e todas que que não são youtubers, mas que eu conheço e as que eu não conheço, tá pessoal então eu vou falar o nome de cada uma delas aqui mas tá faltando muitas ainda porque eu não consegui lembrar, tá e as que eu lembrei eu coloquei aqui vamos começar pela Luísa Costa que é a dona do quintal do pomaz que a gente vai assistir agora, tá e a Karina Guedes né Karina Guedes e a Marlúcia Cis olha, vocês três aí, ó a Luísa, a Karina Guedes e a Marlúcia eu só tenho que agradecer a vocês por tudo, tá pessoal que Deus abençoe muito a vida de vocês e eu peço que vocês continuem comigo me dando essa força que vocês sempre me dão aí, tá agora eu vou falar meio rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo olha, todas vocês que eu vou falar eu tenho o maior carinho, o maior respeito por todas vocês, tá mesmo as que eu não conheço olha, a Helenita Fátima, tá que é uma querida a sua irmã Fátima elas são, a Fátima é esposa de youtuber mas ela mesmo não é a Helenita é irmã da Fátima então olha gente, ó beijo pra vocês, tá e a Zeli Vieira que tá comigo desde o começo do canal eu não tenho nem palavras pra agradecer a Zeli ela tá sempre do meu lado me dando força e me apoiando, tá pessoal essa ela é sem comentários, tá e a sua irmã Loreni e a outra irmã dela também que elas são em três elas vêm sempre aqui me ajudar comprar as coisas de mim pra me ajudar na minha cirurgia muito obrigada me agradeço do fundo do coração, tá pessoal a Patrícia Espíndola uma querida também muito obrigada, viu Patrícia continue comigo aí, tá Patrícia Espíndola ó beijo pra você a Elizabeth Moreira também é outra querida tá sempre deixando um comentário bacana pra mim, tá Elisete eu te agradeço do fundo do meu coração tá a Dulce minha vizinha Dulce é aquela aquela vizinha que deixou eu filmar suculentas dela, tá pessoal é aquela lá agradeço muito você tá minha amiga que Deus te abençoe a Elisete esposa do meu pastor essa daí também é outra querida gente, essa daí é sem comentário ela coloca meus vídeos lá nos grupos dela ela fica mandando pra todo mundo falando pra todo mundo traz amigas aqui pra comprar minhas coisas pra me ajudar olha Elisete muito obrigada por tudo minha irmãzinha que Deus te proteja mais e mais do que você já é protegida por ele, tá bom você e toda a sua família Alessandra Goulart essa também é outra querida, querida, querida muito obrigada Alessandra Maria Parreira Maria Parreira eu te chamo de Dona Maria eu sou mais velha do que você e te chamo de Dona Maria mas não liga não, tá é o costume ó, um abraço pro Alexandre um abraço pro seu Parreira um abração um abração ó, se sinta abraçada por mim tá Maria Parreira que Deus te abençoe aí tá bom elas são da Igreja Universal tá pessoal pensa numa numa família querida é ela a Sônia também eu conheço pouco a Sônia mas ela já deixa muitos recados bonitos pra mim muitos comentários tá muito obrigada Sônia a Priscilia minha nora e a Gislane filha do Amadeu meu esposo essas aí eu não tenho palavra pra falar não vou nem comentar sobre elas tá pessoal porque essas aí são minhas filhas né são como se fossem minhas filhas então ó um beijo pra vocês tá e a Dona Fátima Dona Fátima muito obrigada viu eu não tenho muito contato contigo mas você sabe que você é muito querida muito estimada né Dona Fátima que Deus lhe continue lhe abençoando a Leninha a Leninha também é novata da minha igreja tá indo embora foi transferida pra São Paulo que Deus te leve em paz e seja muito feliz onde quer que você vá tá minha irmã que Deus te abençoe muito muito obrigada pelo período que você passou com a gente aqui na igreja tá vai com Deus que Deus te acompanha é a Lourdes Vitalino ô Lourdes você é bonitona hein ontem eu te conheci lá no Instagram no Facebook lá olha que gatona que você é hein e muito obrigada pela força que você tem me dado viu Lourdes Vitalino a Vilma a irmã Vilma lá do Cafezal da irmã da igreja também muito obrigada por tudo Vilma a Josi que também é outra irmã da igreja essa daí é sem comentário ela tá sempre comigo também essa daí desde quando eu comecei que ela tá sempre ali empolgada me ajudando ela faz qualquer coisa pra me ajudar gente ela ela pensa numa pessoa que gosta de ajudar é ela tá muito obrigada viu Josi por tudo a Raquel 1 e a Raquel 2 onde quer que vocês estejam nesse momento minhas amigas minhas irmãs olha Deus abençoe vocês tá um beijão e um abraço pra vocês duas Eliane também da igreja ó a Eliane da igreja Solange e Adício ambas da igreja olha beijo pra vocês e muito obrigada eu continuo me assistindo tá continue aí me assistindo e sempre deixando um comentário carinhoso pra mim tá muito obrigada por tudo tá pessoal todas essas garotas aqui que eu falei ó sintam abraçada por mim e que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre vocês tá bom pessoal que Deus abençoe e vamos continuar assistindo o vídeo agora tá vamos lá pra casa da minha amiga pro quintal da minha amiga assistir lá pessoal colabora comigo ó beijo não deixe minha amiga triste não nem eu beijo tchau olá pessoal olha essa é a casa dela tá essa aqui é a casa chegamos aqui né então aqui ó eu tô pro lado de fora da grade aqui ela tem todas essas eu vou mostrar um por um pra vocês aqui tá talvez seja meio rapidinho talvez não dê tempo de mostrar tudo mas creio que dá eu vou ser bem rápida tá e aí aqui ó ó pra você ver que lindo que tá eu tô aqui na sombra da árvore e agora eu vou entrar tá sol quente mas se a gente deixar pra filmar mais tarde quando quando o sol entrar aí vai ficar escuro né ali a área dela né aqui o portão ó nós vamos entrar lá pra ver adentro ela deixou a área aqui ó aqui tá tão escuro que não dá pra ver nada deixa eu chegar aqui ó aqui a área dela gostosa né sentar aqui ó a gente senta aqui eu sempre venho aqui bater papo com ela aqui nessa área que linda que bacana aqui tem um passarinhozinho né ela ainda tá com os enfeites de natal aqui ó não dá pra mostrar direito porque tá do sol né aqui ela tem um ateliê de costura dela é aqui ó ela é costureira aqui o ateliê de costura dela né essa porta aí aqui lá é a porta da cozinha né e a sala é lá perto da cozinha aqui ela fez essa sala aqui que seria uma sala de estar ela fez um ateliê depois ela tem uma outra sala grande de lá dentro ó lá aí ela deixou filmar aqui eu vou mostrar aqui um de longe aqui pra vocês verem ó todos os vasos dela aqui ó eu vou mostrar e vou falar o nome de alguns né porque se eu conseguir enxergar por causa do sol tá aqui ela tem uma colher de cobre né uma colher de cobre uma suculenta aqui ela tem eu não lembro o nome dessa aqui é fita não sei das quantas uma orquídea terrestre tem aqui umas suculentas suculentas aqui tem uma jade também uma suculenta olha aqui pessoal olha ali ela tem uma olha aqui aquela que eu fiz de biscuit lá ó flor de cera tá no alto não dá pra me mostrar direito mas é flor de cera olha que linda que coisa mais fofa um vazão cheio ó né eu também tenho dessa essa aqui é uma orquídea não sei o nome dela aqui ela tem um cacto ela trouxe uma muda lá da minha casa olha como é que ele já cresceu olha como ele tá grandão aqui esse cacto aqui tem uma uma bronze e aqui tem mais algumas suculentas olha rosa do deserto ela tem duas rosa do deserto eu fui lá comprar com ela desculpa aí pessoal mas eu tive que espirrar aqui não teve outro jeito ali mais uma suculenta aqui ela tem uma caixinha de abelha ó pessoal aqui ela tá colhendo olha as abelhinhas olha não sei se tá dando pra ver ó a abelhinha tá entrando e saindo ali ó ó viu as abelhinhas entrando e saindo do buraquinho viu ela tem essa caixinha de abelha ali né que é pra pra pegar mel ali dos das plantas que eu vou mostrar das frutas aqui ela tem uma hortinha de cebolinha algumas coisinhas aqui que ela tem tem essa flor aqui ó jasmin é um jasmin essa aqui jasmin ali é uma goiaba comum goiaba comum e capim santo eles falam outro nome mas eu conheço por capim ela conhece por capim cidreira né e isso aqui eu não sei o nome e uma babosa né alói e lá ó lá no fim ora ora pro nobre ora pro nobre não sei agora eu vou daqui pra eu vou de lá pra cá pessoal vou voltar lá pra voltar aqui olha aqui ela tem uma goiabeira ó ela tem uma goiaba essa é a goiaba vermelha tá linda 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 ela tá usando aquele remédio que eu faço lá no canal tá pessoal ela faz sempre todo mundo elogia as plantas dela aqui que ela tá usando esse remédio aí eu explico pra ela direitinho como que ela faz ela tá pondo olha aqui ó eu expliquei pra ela então agora ela já sabe ela faz sozinha sem ajuda de ninguém ó essa daqui é uma lixia é a lixia olha que linda ó vamos aqui essa vamos ver essa daqui essa daqui é a nactarina ó a nactarina o tamanho que tal ó nactarina essas aqui ela não sabe o nome elas são umas laranjinhas ó olha que coisa mais fofa gente vou botar aqui pro sol aqui pra ficar mais fácil olha que coisinha linda ó essas laranjinhas ela não sabe o nome é diferente eu nunca vi dessa laranjinha aqui deixa eu ver se ela colocou o nome ali aqui tem as pequenininhas ó tá ah come a casca é diz que isso aqui come a casca ela não sabe o nome não ela não colocou lá aqui a manga ó que manga ó a manga vamos subir mais pra cá ó pêssego olha aqui o pêssego pessoal até aqui até aqui na hora de filmar ó tava um silêncio ó mas eu sou perseguida mesmo ó começou a filmar começou os povos conversar na rua viu esse aqui já deu vários pêssegos viu pessoal tá lindo tá lindo essa daqui é a goiaba roxa ó goiaba roxa tá ó já tem já tem já tá tendo uma goiabinha aqui já ó vocês tá dando pra ver ó deixa eu colocar minha mão aqui tá escuro por causa do sol porque se eu deixo entrar o sol vai ficar mais escuro ainda né então tem que aproveitar enquanto tem sol pra vocês poderem ver aqui aqui é o que? limão siciliano esse aqui é o siciliano pessoal olha aí ó também já tá bem grandão ó aí esse daqui é a mora ó a mora já deu também várias vezes ela tá falando essa daqui pitanga ó essa aqui é a pitanga olha que coisa fofa que tá vamos mais pra dentro tá ventando bastante aqui pessoal você fala assim mas por que que ela tem tanta planta assim de fruta se isso aqui não tem que plantar no chão é pessoal ela pretende isso aqui é romã ó isso aqui também ó ela já tá dando romãzinha lá ó tá dando romã já ela pretende levar tudo pra chacra mais pra frente ela pretende né não sei se vai dar mas ela pretende se Deus quiser ela comprar uma chacra ela vai pra lá e vai levar então ela já tá preparando ela já tem a ideia tá pessoal ela já tá amadurecendo a ideia aqui uma cajamanga né olha aqui cajamanga olha aqui os filhotinhos ó vou mostrar esse cacho grande aqui ó olha que espetáculo pessoal olha que espetáculo ó vou até puxar aqui com a mão ó na minha mão ó que lindo ó aqui é morango que é morango ela já comeu muito morango daqui agora ele tá meio quieto não sei se é a época não sei o que que é ali é um buchinho ali é um buchinho vamos pra cá agora aqui é um abacateiro ó ó o tamanho desse abacateiro ele já vai dar fruto esse ano esse ano ele já dá tá eu acho que é tudo enxertado essas coisas aqui dela pessoal olha aqui que coisa mais fofa olha olha aqui isso aqui que eu sou apaixonada por isso olha eu sou doidinha por fonte pessoal olha aqui mas eu gosto de peixe eu falei pra ela coloca um peixinho ela diz que o passarinho come diz que o passarinho não pode ver aqui que vem cá e come e ainda mais se coloca ração né aí suja a água né olha que coisa fofa e a noite ela acende essa lâmpada aqui ó fica um jardim bonito pra ali ter um banquinho pra sentar ficou muito chique o jardim dela eu amei olha aqui eu espero que vocês estejam conseguindo ver pessoal porque por causa do sol eu não tô vendo quase nada mas olha aí que lindo ó olha o barulhinho o barulhinho da água ó você sentar ali daí puxilar ó que lindo né aqui esse aqui é o que? jabuticaba também também porque por causa do sol eu não consigo ver mas acho que ela não colocou o nome ali não porque eu não tô vendo aqui eu já mostrei abacate aqui mais uma pitanga ou é a primeira pitanga não sei ó ó ó pitanga gigante essa daqui nunca vi pitanga gigante aí ela ama pitanga quando a gente sai aí na rua que tem aquelas arvinhas de pitanga na rua ela sai comendo tudo que é pitanga e o pior é que eu aprendi com ela eu não gostava não eu nem me incomodava de comer uma pitanga agora por causa dela eu ia ficar vamos Luísa vamos Luísa e a Luísa lá comendo pitanga pois não é que eu aprendi também e amo também agora olha aí aprendi a comer pitanga com ela mais uma jabuticabona grande olha lá que coisa mais fofa olha pessoal que linda ó então ela tem muita fruta aqui ó ela tem muita essa daqui deixa eu ver se ela colocou o nome aqui é ameixa tá pessoal é uma ameixa diferente essa ameixa aqui eu não conheço não tá nunca vi essa ameixa não olha que linda ó ó e aí já vou te cabona ali do lado né a goiaba aqui eu já mostrei essa daqui eu já a lixia eu já mostrei acerola ó essa aqui é acerola ó a lixia eu já mostrei ó então olha aqui mais uma mais um morango mais um morango o morango tá na sombra né aqui é uma mediquere 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 não sei tá escrito mediquere agora não sei se é assim que fala ó tá aqui a folha bem aqui assim pra você ver ó e aqui então é a carne de pobre né pessoal o orapronóbitos que é carne de pobre e aqui ela tem algumas coisinhas parece que tem um inhame tem um pé de laranja aqui algumas coisinhas plantadas aqui que eu não sei o que que é então agora pessoal vou mostrar o ângulo de carro ai a fontinha de novo né olha vou mostrar de longe a fontinha olha que foto bonita acho que eu vou colocar essa foto aqui na capa olha que bonita é essa aqui é pra capa é muito linda então agora olha mais cajamango aqui é a mesma tá só tô repetindo porque ela é linda olha lá então agora vou mostrar de cá né daqui de baixo vou mostrar ó daqui de baixo vai chover pessoal tá ventando olha que lindo quantos vasos uma geral aqui ó agora vou mostrar de cima pra baixo mostrar de cima pra baixo não sei se vai dar vou mostrar aqui ó olha lá que bonito né aí aí tá aqui o beiral da casa aqui né as janelas arredondas acho lindo esse estilo aqui tem vizinho solidário ó vizinho solidário entendeu olha lá casinha do beija-flor você tem casinha do beija-flor não atrás de mim ah lá casinha do beija-flor toma água ó eu mostrei o passarinho olha que bonitinho pessoal aqui passarinhozinho tá lá que tem uma uma ráfia lá no canto né e aqui tem uns ó desefeitinho aqui então é isso espero que vocês tenham gostado do pomar da minha amiga tá e que vocês dá bastante likes aí se inscreva em meu canal tá e fala aí se vocês gostaram tá deixa comentário aí olha gostei do quintal da tua amiga pode falar aí pessoal vamos alegrar o coração dela ela vai ficar contente se vocês gostarem se vocês não gostarem nem ela nem eu vamos ficar felizes né então tá bom combinado então se inscreva aí no meu canal isso aqui pessoal é uma preparação pra levar pra chacra tá quando você tiver um em mente uma compra de uma chacra você já começa a fazer isso aqui já começa a comprar as frutas desde já pra preparar o seu pomar né aí chega lá é só passar isso aqui pro chão e e colocar umas galinhas pelo meio pra comer os bichinhos né e pronto tá vendo que lindo ó o banquinho aqui ó coisa fofa pra gente sentar pra ficar escutando o barulhinho da água beleza pessoal então por hoje é só fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tá bye bye e aí Obrigado.